Bom, galera, voltamos. Vamos continuar daqui. Mas o que é que tem a velha mulher no meio dos caras? Agora não a gente sabe quem é você. Ah, é porque eu sou uma mulher. Entendi agora. Entendi, entendi. E aí, William, tá massa, tá massa, tá massa, hein? Tá nice. Ele falou que era pra nós dizer que era o quê? Me perdi. Me perdi. Me perdi. Nem perdi. Me perdi mesmo. Camarada, você deixa a gente passar? Tudo bem. Porra. Camarada, você deixa a gente passar? Ah, nossa, nem eu... Sem detectores de metal pra gente. Vamos dar a volta. O que você acha que tá fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle. Camarada, a B-Cov liberou a gente. Passa pelo posto de controle. Camarada, poderia colocar sua bolsa no balcão pra inspeção? Qual é? Não precisa disso. Deixa a gente passar. Não leve pro lado pessoal, camarada. Minhas ordens são pra inspecionar tudo, sem exceções. Olha lá, olha lá, olha lá, o carinha. O carinha que ajudou nós a entrar. Que a gente tava jogando agora. Você tá atrasado, Belicóf? Eu tô aqui, não tô? Vamos lá. É, tá bom, salvamos. Eu pensei, eu falei, deu merda. Eu esqueci o que ele tinha falado pra dizer. O que nós ia fazer. Salvamos, salvamos, salvamos. Os caras são muito cara de pau, mano. Não é possível ficar ainda na segurança. Ninguém sabe quem é quem é aqui, mano. Pra baixo. Não é possível, mano. Tá ligado? Me... Novos rostos? Me... Apaga o cara. Me... Apaga o cara. Eu não sei nem o que era pra falar. Eu não entendi, não. Tá... Salvamos. Eu não prestei atenção no que o cara falou. Acho que foi isso que tá merda. Eles não vão gostar de ver a gente aqui. Espere o meu sinal. Tá, pega. Era o cara do elevador, tá ligado? Essa área tá fora de frente. Apaga o seu corpo. Apaga o seu corpo. Continua indo até o cofre. Avança. 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 Poxa, calma aí cara, eu tava vendo onde é Isso é doido Ó A gente tá quase no foco O bagulho tá tenso, mas tá bom, tá bom, tá bom Tá boa as missões, tá ligado? O William já tá dormindo, William? Bem, eu apertei de novo, pera, 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 vai, 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 vai Fazer nada Eles tão quase passando pela porta Se prepara, aí vem Tchau 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 Tá quase copiado Vai computador da NASA O computador tá demorando muito Tá tirando de 12 daqui É sério? É, por enquanto tá fácil, hein Mas esses túneis tão bem reforçados Cara Diz eles que bloquearam todas as saídas, sabe? Não gosto disso Mas a gente tá exposto a mim Continua indo A gente precisa sair daqui Tchau 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 Ele vai morrer, mano. Certeza. Vai, 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 vai. Não sei. Eles estão em alerta. Estão trancando o prédio. Eu não peguei, não. O jogo que me deu a 12. A gente vai ter que lutar para sair. Vamos de equipamento pesado. Eu sei o lugar certo, camarada. Tem armas pesadas no elevador. Berto de onde me pegaram. A gente precisa se armar antes que os recursos cheguem. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Vamos ver. Eu espero. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda tá bom aí, galera? Ui! A CIDADE NO BRASIL Agora não bugou A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí Gravando ao vivo Segue aí na descrição desse vídeo Até a próxima Valeu Fui!